Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos Pessoal, olha aqui que maravilha, que pérola mais linda nós temos aqui hoje É um sabão líquido desinfetante, pessoal, olha que coisa linda, olha a perfeição E tem um perfume maravilhoso, pessoal, que você não encontra em nenhum supermercado Um sabão desinfetante como esse aqui, um desinfetante, pessoal É um desinfetante caseiro, super perfumado É aquele sabão para tirar a odor de qualquer lugar, pessoal, que tenha um mau cheiro, né? Principalmente aquela área onde você cria seus cachorrinhos, animais domésticos Qualquer tipo de animais, pessoal, que gera aquele odor, que faz aquele odor forte Isso aqui é excelente, como está a área da sua casa aí onde ficam os cachorrinhos Quando você chega, percebe algum odor? Às vezes você nem percebe, mas tem um odor forte, pessoal E esse sabão tem o poder para tirar aquele odor forte, olha que coisa linda Deixa eu pegar com a jarra e mostrar para vocês aqui E a gente já vai para o passo a passo, olha aqui que coisa linda, pessoal Olha a maravilha e consistência desse sabão aqui, perfeição Então acompanhe o passo a passo aí para você ver como a gente fez esse sabão E o que a gente utilizou para deixar esse perfume maravilhoso aqui, pessoal Para tirar todo tipo de odor Então vamos para o passo a passo? Então vamos lá, pessoal, para o passo a passo desse sabão aqui Maravilhoso esse sabão líquido desinfetante, pessoal E hoje nós vamos usar um litro de óleo usado, né? A gente pegou um óleo usado que a gente ganhou aqui, pessoal A gente não sabe se tem muita mistura de gordura animal Como está um calor bem forte aqui, deu um calor aqui de 35 graus até mais Nós vamos utilizar o óleo usado porque ele não talha, pessoal Com esse tempo quente aqui, que está aqui Então a gente pode fazer, é a melhor época para a gente fazer sabão com óleo usado Que ele não vai separar e não vai talhar, né? Porque é o frio que faz a gordura animal talhar, né? Então a gente vai fazer esse sabão aqui Como eu falei, a gente vai usar um litro de óleo usado 260 gramas de sódio, 96, 99, diluído aqui em 250 ml de água Aqui tem 700 ml de álcool, pessoal Álcool etanol A gente está usando hoje álcool 70% Pode ser álcool etanol porque é mais barato, né, pessoal? E aqui tem 5 pedras sanitárias floral, pessoal Aquela pedra que você coloca lá no vaso sanitário Que tem aquele cheiro bem forte Esse é um sabão para eliminar odores Tanto de banheiros como áreas de pets, né? Para você lavar tapete, lavar essas coisas, né? Tapete, os panos dos pets, tudo Ele é ótimo para combater esses odores, né? Então ele é... As pessoas que usaram esse sabão, pessoal, gostaram muito 200 ml de água sanitária Aqui tem 250 gramas de açúcar diluído em 250 ml de água Já para proteger, né, sua mão, proteger pés, né? E um desinfetante daquele mais barato, pessoal, de limão Que a gente vai usar aqui na receita Então vamos iniciar o passo a passo Para a gente começar aqui, pessoal Vamos adicionar o álcool, né? E misturar Olha quase que cai, né? Misturar bem E junto com o álcool e o óleo A gente já coloca também aqui A pedra sanitária Porque a gente quer dissolver ela aqui já nesse início, né? Então a gente vai misturar ela bem aqui, ó E dissolver E não esqueça da máscara, pessoal Porque sobe um odor muito forte aqui Por causa da pedra sanitária Então mexe bem mexidinho, né? É um óleo usado com bastante corante, pessoal Será como vai ficar a cor desse sabão, né? Então acho que vai ficar uma cor muito bonita, né? E olha como que tá... É... Como tem corante nesse óleo, pessoal A pessoa que utilizou Gostava muito de corante, né? Gosta, né? Então vamos misturar bem misturadinho aqui, ó Para dissolver a pedra sanitária Dissolve fácil, pessoal Até melhor que o sabão e o pó E agora a gente vai adicionar aqui A... A soda, né? Dissona... Só esse fiozinho, pessoal Devagarzinho A gente não teve tempo muito de descansar A nossa soda até ela estar quente Foi no máximo uns 15 minutos Então ainda não deu tempo nem de esfriar muito Vamos colocando e mexendo Se a gente jogar ela toda aqui, pessoal Pode ter uma reação Pelotar tudo, né? Então a gente vai colocando devagarzinho E mexendo Não aqueci o óleo O óleo tá natural, pessoal Do jeito que a gente pegou lá no... Uma garrafa A gente colocou aqui Vai ficar muito bom, pessoal Sabão fácil de fazer E fica numa consistência boa Se a gente colocar Sabão em pó Nem de carbonato O cheiro é forte, pessoal Então se você for fazer Já prepara a máscara aí Faz no lugar arejado, né? Olha aí Já terminamos de colocar a soda Agora é mexer Até o nosso sabão ficar pastoso Então vamos dar uma acelerada aí, pessoal Pra mexer E eu vou mexer aqui Eu vou parar até pra não... Assim, a Francisca sair do odor, né? Olha aí, pessoal Já tá quase pastoso Olha como ficou bonita Essa massa desse sabão, pessoal Ficou lindo, né? Perfeito Formou bem um pouquinho Gruminho, pessoal Mas aí desmancha tudo Aqui no passo a passo Eu vou bater ele Até ficar bem pastoso mesmo, né? Ele aqui ficou excelente, pessoal O sabão deu super certo, né? E a gente esqueceu De colocar água pra ferver Então tem que pôr Dois litros de água fervente, né? Então a gente vai Colocar a água ali pra ferver E a gente já volta aqui com vocês Quando ele estiver bem pastoso mesmo Olha aí, pessoal Nossa água já ficou quente Olha como que tá nosso sabão, né? Até tava endurecendo aqui Porque a gente esqueceu De pôr água pra ferver Então vamos colocar aqui Os dois litros de água fervente, pessoal Ela aqui tá a 100 graus Então vamos mexer aqui E dissolver esse sabão Vai render bastante sabão, pessoal Esse é um balde pra 20 litros aqui Então a gente mexe aqui Até dissolver bem esse sabão Como era um óleo usado Com bastante corante, pessoal Olha a cor que tá isso aqui A gente vai dar uma quebradinha Nessa cor Com a água sanitária, né? Vai ficar um pouquinho mais claro Então vamos mexer bem aqui, ó Dissolve o sabão Rapidinho, né? Tanto que ele ficou duro, pessoal Tem que ser uma água bem quente mesmo Pra dissolver ele E vai ficar uma consistência maravilhosa Olha aí Mexer bem assim, ó Ele dissolve todinho, pessoal Fica aquela nata Bem consistente, ó Então eu gosto de pôr o primeiro aqui A água sanitária, pessoal Opcional Se você não quiser colocar também A água sanitária Não precisa colocar não Olha aí A água sanitária já deu uma quebrada na cor, pessoal E o suor tá ardendo meu olho aqui Então agora vamos colocar aqui Eu vou deixar por último o detergente Vamos colocar a glicerina caseira Com 250 gramas de açúcar Em 250 ml de água Deixar o nosso sabão menos agressivo E vamos colocar também o desinfetante aqui 500 ml de desinfetante Esse é o de limão, pessoal Já junta o cheiro do limão Com a pedra sanitária floral, pessoal Que foi uma maravilha E depois que a gente coloca a água natural aqui Ele vai engrossando Fica ótimo Aí a gente deixa descansar Deixa eu descansar 24 horas, pessoal E fica uma maravilha Então vamos colocar o detergente O detergente já deixa Já muda um pouquinho a cor dele, pessoal É aquele detergente glicerinado Que você compra no mercado Pode ser dele Se você quiser super espuma, tem mais garantida ainda, pessoal Pode pôr dois Se você quiser colocar dois Melhor ainda se você for fazer pra vender Olha a cor que ficou isso aqui, pessoal Olha que maravilha Vai ficar lindo, né? Então vamos colocar água Vou pegar água ali pra gente colocar Então aqui, pessoal Nós vamos colocar cerca de 10 litros de água Devagar, assim Pode ser mais ou pode ser menos Vai depender da consistência que você quer, pessoal Se quiser ele bem ralinho Pode colocar bastante água Que vai dar certo A gente vai colocando E você vai notando Ele ficar mais cremoso Mais pesado Olha que é uma cor linda, né? Então eu vou terminar de colocar aqui E mostro pra vocês Olha aí, pessoal Terminamos de colocar água Colocamos cerca de 10 litros Olha a cor que ficou Uma consistência ótima Então a gente vai deixar descansar aqui Até amanhã, né? E amanhã a gente mostra pra vocês Então já fica aí com o sabão descansado 24 horas Olha aí, pessoal Vamos mostrar pra vocês agora O sabão descansado, né? Olha como que ficou bonito O nosso sabão desinfetante, né? Maravilhoso, pessoal Olha que coisa linda que ficou isso aqui Olha a cor, pessoal Sem colocar corante E olha que cor linda ficou, pessoal Perolado, né? Maravilhoso E se a gente colocar o EDTA aqui, pessoal Ele fica bem transparente Com essa cor linda que ficou, pessoal Olha que lindo, ó Olha a consistência dele, né? E a gente quer ele mais consistente Que isso aqui, pessoal Porque as pessoas que compram Já gostam Por causa da consistência Que nós deixamos ele, pessoal E ficou um perfume maravilhoso É aquele sabão ideal, pessoal Aquele cantinho que você tem lá Que você não agrada do odor É só passar esse sabão, pessoal Pra lavar as roupas dos pets Pra lavar áreas que fica animais lá, pessoal Não tem coisa melhor que isso aqui, não, ó Olha que coisa linda que ficou, ó Perfeição, pessoal Bem transparente quando a gente levanta, pessoal Assim a colher, né? E quando a gente tá no balde aqui Fica essa cor linda, perolada, né? E a gente vai colocar agora Bicarbonato, né? Pra deixar ele mais grosso Um pouquinho, pessoal Mais consistente, né? Nós temos aqui 80 gramas de bicarbonato, né? Pessoal, já diluído aqui 400 ml de água Eu vou mexer com essa par aqui Porque fica melhor, pessoal Então a gente vai colocando E ele vai ficar mais consistente Talvez nem precise colocar tudo Olha pra vocês verem Que maravilha E ele vai ficar bem grosso mesmo É bem consistente Fica maravilhoso E é desse jeito, pessoal Que as pessoas gostam E é um sabão com óleo usado Lembrando vocês E ele ficou perfeito, pessoal Ficou maravilhoso, né? Com esse calor que tá fazendo Esse sabão aqui Ele não vai separar Ele não fica Não vai estragar, pessoal Não fica separado Não fica talhado, né? E olha como que ele ficou grosso Com um pouquinho de bicarbonato E não podemos exagerar No bicarbonato também, pessoal Porque senão ele faz efeito contrário, né? E olha a consistência que ficou, né? Deixa eu pegar de novo Com a pázinha, ó Maravilhoso, pessoal Mas isso aqui não precisa também, né? Ficou uma maravilha Então deixa eu pôr a pázinha aqui E vou tirar essa outra pá aqui, pessoal E deixar ali, ó Que a gente levanta e nem escorre na pá, né? Aí, pessoal Nós tiramos a nossa pá aqui E eu vou pegar com a jarra Pra vocês verem aqui Como que ficou Ficou maravilhoso, pessoal Olha que lindo Olha a cor disso aqui, pessoal Que perfeição de sabão, né? Ficou maravilhoso Isso aqui vende demais, pessoal Com essa cor ainda, pessoal Que lindo, né? E tem cliente já esperando Esse sabão aqui Já pra usar, pessoal Já tá quase que vendido todo, né? Olha que lindo Então ficou uma consistência maravilhosa Basta você seguir esse passo a passo E como vocês viram A gente colocou pouquíssimos ingredientes, né? E esse tipo de sabão Feito com a pedra sanitária, pessoal Ele não altera essa cor Mesmo que esteja frio Ele não vai alterar, pessoal A gente já tem experiência aí E tem pessoas que já fizeram E notaram isso também, né? Olha que maravilha Perfeição Vamos testar aí Pra ver se tá espumando bem, pessoal Olha aí, pessoal Já colocamos água aqui, né? E hoje nós vamos fazer o teste Não vamos usar pano de prato, né? Porque esse cheiro aqui Não pode ficar no pano de prato Então a gente vai usar o tapetinho Que o nosso cachorrinho fica aqui deitado, né? O que a gente limpa o pé E também o pé costuma ficar Deitado em cima, né? Então a gente vai utilizar ele Eu vou pôr um pouquinho do sabão aqui, pessoal É um sabão desinfetante, pessoal Que fica maravilhoso Eu tenho certeza se você fizer Se você não fez ele ainda Porque essa receita tem ela no canal Aí há muito tempo que a gente fez, pessoal Se você não fez a receita, faz E eu quero que depois você me conta O que que você achou E é super espumante, ó Olha aí, pessoal A gente mexe um pouquinho Ele já começa a produzir bastante espuma Isso aqui pra você colocar Todos os tapetes da casa Aqui no tanquinho de lavar, pessoal E lavar Pode ser até na máquina de lavar, pessoal Vai ficar maravilhoso E limpa demais, pessoal E tem esse benefício do anti-odor Que vai deixar aí, ó, pessoal Aquele cheiro maravilhoso E esse sabão é excelente Pra você lavar banheiro, né? As pias, né? O vaso sanitário, tudo Você vai lavar Que vai ficar maravilhoso E dá pra você ir colocando Ele lá aos poucos Na caixa de descarga também, pessoal Mistura lá um pouquinho Que vai dar aquela descarga lá E vai ficar aquele odor ótimo, pessoal Olha que maravilha, né? E a gente colocou aqui Já vai tirando a sujeira, pessoal Vocês notaram que o paninho Tava bem sujo Olha aqui Que já foi tirando a sujeira, né? Então é ótimo A gente nem mexeu muito Porque tá cheio aqui A nossa bandeja de água Pra não derramar Mas já tá cheio de espuma, né? Então é um sabão Pra você lavar a casa todinha, pessoal Principalmente áreas Que eram as áreas lá de fora Áreas do fundo É pra deixar Pra tirar e eliminar Qualquer tipo de odor Principalmente aqueles odores De urina, pessoal De cachorro, né? E se você cria Outro tipo de animal E tem aqueles odores fortes Essa receita aqui É ótima, pessoal Se você gostou Já curte Comenta Compartilha com a sua família Manda lá pra sua família Aquele que tem cachorro Muito cachorro em casa Gatos Que tem animais em casa Que gosta de criar animais domésticos Manda pra ele Nessa receita Compartilha lá Nos seus grupos familiares E nas suas redes sociais Aí, pessoal E se você puder Curtir o nosso vídeo Curte, comenta Compartilha E se você quer Receber essas receitas Em primeira mão, pessoal Antes dos outros Seja membro do canal Você vai pagar muito pouquinho Você vai ter uma atenção melhor E ainda você vai participar Do nosso grupo de WhatsApp E ter, assim Aquele suporte Tem gente, pessoal Que tá fazendo o vídeo Lá Que é do nosso grupo de WhatsApp Que é membro do canal Que a gente vai A pessoa tá lá Filmando e fazendo E faz A chamada de vídeo E a gente vai explicando Melhor pra pessoa Como ter um resultado melhor Na receita, pessoal E olha aí Que maravilha Então é isso aí A nossa receita Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau